Girando, girando, tem mais informação. Atenção, Matheus Oliveira agora trazendo a informação pra você aqui no Balanço Geral. Uma briga entre amigos quase terminou em tragédia, ou seja, o que era uma confraternização quase acabou realmente numa tragédia. Matheus, conta pra gente. É isso, Luares. Na verdade, eles são primos, viu? Além de amigos, né? Eles são primos, ou seja, são familiares. Tem toda essa convivência aí já de alguns anos. Só que uma discordância, uma desavença por conta do pagamento de um aluguel acabou motivando aí esse esfaqueamento e um deles quase morreu. Só que a Polícia Civil conseguiu encontrar esse autor e ele foi preso. Quem tem mais informações pra gente é o delegado Diogo Barreira, aqui da Delegacia do 16º DP, né? Aqui no Jardim Nova Esperança, em Goiânia, onde, inclusive, esse crime aconteceu. Doutor, explica pra gente em que circunstâncias que aconteceu essa desavença, essa briga entre esses primos, ou seja, são da mesma família, mas parece que não estavam muito em acordo, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Luares. Aconteceu da seguinte forma. Esse Eduardo, o autor do crime, ele morava aqui na cidade de Goiânia e chamou o primo pra vir morar também com ele em Goiânia. Ele era do estado do Maranhão, estava morando aqui numa quetinete aqui na rua Ipiranga e entraram em desavença por conta do aluguel. O autor falou, disse pra mim, por telefone, que a vítima não havia pago o aluguel e foi na região da 44, fez várias compras, né? Na região de roupas e tal, e falou que não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Com isso, ele ficou nervoso, irritado e, sem falar e nem comunicar nada pra vítima, no dia 11 de agosto desse ano, inclusive, a vítima estava falando com o pai ao telefone em uma chamada de vídeo, no momento que foi esfaqueado pelo autor. Então, o pai da vítima viu o momento em que ela foi esfaqueada. Exatamente, chama a atenção essa frieza. Ele estava falando com o pai, a vítima estava falando com o seu genitor no momento que foi esfaqueada pelo autor. E o autor, depois do crime, continuou mandando vídeos, fotos e ameaçando o pai da vítima também, de morte, falando palavras de baixo calão pra ele, além de ameaçando de vídeo, chamando pra beber, debochando. Vamos beber uma, vamos beber uma, moleque. E o cara estava na UTI, internado, em estado gravíssimo. Isso, ele mandou esses vídeos, essas provocações, foragido. Inclusive, ele foi preso agora, praticamente dois meses depois. Exatamente, ele estava foragido desde o dia do crime, ninguém sabe o paradeiro, nem a família. A gente, com o trabalho nosso de inteligência, conseguimos desvendar o local onde ele estava e comunicamos, entramos em contato com a polícia civil de Pará de Minas, onde hoje conseguimos cumprir esse mandato de prisão contra esse foragido. Pará de Minas fica em Minas mesmo? Em Minas, é 80 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade muito boa lá, próximo à capital. Ok, agora, qual que é a situação dele? Ele deve responder mesmo por tentativa de homicídio? Tem algum agravante nesse caso? Exatamente, ele vai responder pela tentativa de homicídio, qualificado, motivo fútil. E também, ele vai responder a princípio em Minas, será recambiado para o estado de Goiás. Deve continuar preso, né, doutor? Muito obrigado, viu, doutor, pelas informações. O delegado Diogo Barreira, aqui do 16º DP, aqui de Goiânia, no Jardim Nova Esperança, onde esse crime aconteceu. Então, agora, esse primo que, no caso, alugava essa casa, como disse o doutor, já morava aqui, trouxe os seus familiares para Goiânia também, deve responder por tentativa de homicídio. Agora, imagina isso, Luares, você está conversando em chamada de vídeo com o seu filho e, de repente, ele é esfaqueado no meio da chamada. E você está longe, não sabe o que fazer, não sabe para quem ligar. O desespero desse pai, felizmente, ele está bem agora, né? Está se recuperando, né? Está fora de risco nesse momento. Luares, volto com você. Muito obrigado, Matheus. Deus, é triste, né? A falta de Deus na vida das pessoas tem causado tudo isso aí, né? Então, quando a gente fala de Deus, não estou falando de religião, estou falando de Deus, né? As pessoas estão passando por uma fase de tanta transformação para o mal, infelizmente, onde é briga, é batida, é assassinato, é morte. Por qualquer motivo, a pessoa vai lá, mata, tira a vida do outro, como se fosse algo banal. E não é. Nós precisamos voltar para o eixo. A vida está fora do eixo, está fora do trilho. Nós precisamos. E não tem outro caminho que não seja Deus, que não seja através da fé. Só a fé vai voltar a gente para os trilhos que a gente começou a sair. Começou não muito, já saíram há muito tempo, né?